Lembre-se, o jogo de futebol demora 90 minutos. Em 2010, na cidade do Cabo, província do Cabo Ocidental, haverá mais do que fazer além dos 90 minutos no jogo de futebol. Olha para aquelas admiráveis experiências, esperando por ti, além dos 90 minutos, em Klengkaru. Música 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 Em 2010, será mais do que um jogo de futebol. Para encontrar as últimas experiências na cidade do Cabo, província do Cabo Ocidental, todos os fãs, visitas e locais gostariam de ir além dos 90 minutos. O que se passa? Qual é a diversão? Para onde ir? E como fazer isto tudo? Bem-vindo! Cabo Ocidental, na cidade do Cabo. Tenha os detalhes destes um-on-um e outras experiências nesse site. www.tourismcaptown.co.zaday E clicca em 90 minutos. www.tourismcaptown.co.zaday